E o computador parou? Nexus TI é a solução! Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve! 3 homens foram capturados pela Brigada Militar na madrugada desta quinta-feira em Camacuã. A ação ocorreu em uma boate na rua Jango Castro, no bairro Santa Rita. Com os indivíduos, foram encontrados uma pistola calibre 9mm carregada com 15 munições e um veículo Onyx branco, de placas IVI 7652 clonadas, em ocorrência de roubo. Os indivíduos foram identificados com as iniciais DASM, ASBJ e LSB. Dois dos indivíduos apreendidos são procurados pela justiça pelos crimes de homicídio. Todos os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as devidas providências legais. Segundo informações da Polícia Civil, os três indivíduos podem ter envolvimento com os homicídios ocorridos recentemente em tapes e já estavam sendo procurados pela justiça.